Olá, Alcione, boa tarde. Benete, não, Binete, Gracinha, boa tarde, Arthur, Arthur dos Santos, quanto tempo? Estás em Portugal, Arthur? Patrícia, como vai Patrícia, tudo bem? Então, vamos dar início. Namastê, boa tarde a todos. Boa tarde, Crisla. Hoje nós temos uma convidada, uma participante presencial, Crisla, que é professora de yoga aqui em Salinas, onde eu estou, Minas Gerais. Trabalha no espaço Convive, RH, Treinamento e Desenvolvimento, que está aqui atrás. Ela é professora de yoga aqui, então vamos fazer uma aula junto. Estuda, acompanha o Tiago, Tiago Leão. Então é da nossa linha. Vou fazer uma aula bem clássica do método Hermógenes. Começando com a mensagem do livro Deus Investe em Você, Os Jardins. Se você me disser sobre os lugares que gosta de frequentar, com segurança e rapidamente poderei dizer muito sobre você. Alguns gostam de lugares iluminados, outros de lugares sombrios. Uns se dão bem na limpeza, outros, coitados. No reino animal também acontece esse fenômeno da preferência. As abelhas frequentam as flores. E as moscas? As abelhas nos dão mel. As moscas, doenças. Que haja muitos jardins para você se sentir feliz. Professor Hermógenes, que termina assim. Que eu esteja sempre em teu templo, Senhor. Deus investe em você. Vamos ficar de pé. Vou tirar os comentários para não atrapalhar. Estão me escutando bem? Sim, né? Sim, né? Tá. Então vamos começar com o soporrá. Afasta um pouquinho os pés, destrava os joelhos, dobra a frente. Inspira, levantando, sobe, alonga lá em cima, pulmão cheio. Trazendo energia e solta com o há. Pode soltar, Crisla, com vontade. Inspira. Erguendo, subindo. Trazendo luz e joga fora as tensões. Mais uma vez. Sente a energia, trazendo vida, luz, com a inspiração. Joga fora as tensões. Subiu devagar. Uniu os pés. Uniu as mãos. Os pés juntinhos, coladinhos. Alinha a coluna. Feche os olhos. Apenas isso. Talvez balance um pouquinho. Busque o seu ponto de equilíbrio. De estabilidade. Uma postura simples. Mas uma postura que te bota de encontro com você mesmo. Vá dissolvendo, desmanchando as tensões desnecessárias. Busque manter apenas o tônus necessário para manter a postura. o mínimo de tensão necessária para lhe manter de pé. Assuma o asana. Uma postura firme e confortável a um só tempo. Dê início ao processo de concentração. Sinta a respiração na ponta do nariz. Deixe a respiração livre. Registre a entrada e a saída do ar. Na ponta do nariz. Desligue-se de todo o resto. Deixe o mundo lá fora. Apenas e simplesmente sinta o ar passando pelas suas narinas. Aquete a sua mente. Saia do pensamento para o sentimento. Sinta. Sem julgar. Sem avaliar. Apenas esteja presente. Concentrado. Na ponta do nariz. E vamos inspirar e vibrar o OM três vezes. Inspira. O OM O OM O OM O OM O OM O OM Vamos desmanchar e sentar. Para a naiama da série, vamos fazer respiração quadrada. Um tempo para encher. Se você, quatro se for confortável, enche contando até quatro. Prende de pulmão cheio contando até quatro. Solta contando até quatro. Prende de pulmão vazio contando até quatro, quando fechamos um quadrado. E aí dê continuidade. Se quatro for cansativo, só três. Encontre o seu tempo de conforto. Então acomode-se na sua postura, confortável. Começa soltando o ar. E vai no seu ritmo. Inspira. Um, dois, três, quatro. Prende, pulmão cheio. Um, dois, três, quatro. Solta. Um, dois, três, quatro. Sem ar. Um, dois, três, quatro. Continue. Deixe que eu cuido do tempo para você. Põe o seu ritmo. Confortável. Tempos iguais, em todos os momentos. Controle todas as etapas da sua respiração. Tchau. 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 Amém. Após a próxima retenção de pulmão vazio, quando fechar o próximo quadrado, encerre e permaneça de olhos fechados, se observando. O que modifica? O que acontece? Não imagine o que deveria acontecer. Sinta. Observe. Desfrute. E vamos ficar de pé. De pé para o equilíbrio. Podemos fazer juntos, o equilíbrio é simples. Um pé na frente do outro, na mesma linha. Calcanhar tocando no dedão. Se estabilize. Junta as mãos em frente ao peito. Se observe. Escolha um lugar para fixar o olhar. Vá ficando na ponta dos pés. Mantenha o olhar fixo num ponto à frente. Respiração livre. Não deixe a respiração reter. Volta. Volta o pé. Desmancha as mãos. Fecha um pouquinho os olhos. Se observa. O outro pé. Se você botou o direito na frente, agora vai com a esquerda. Junta as mãos. Fixa o olhar num ponto à frente. E fica na ponta dos pés. Respira. Há uma tendência de prender a respiração. Procure respirar. Suave. Principalmente soltando o ar. alongando a expiração. Volta. Volta o pé. Desça as mãos. Afasta um pouquinho os pés. Fecha os olhos. Se observa. Novamente. Pé à frente. Junta as mãos. Agora não vamos ficar na ponta dos pés. Fecha os olhos. Se for preciso, abre. Se puder manter, mantenha. Abre os olhos. Mantenha as mãos impressas. Volta o pé. Troca o pé. Primeiro se estabiliza. Quando achar que pode, fecha os olhos. Lembre de respirar. Abre os olhos. Volta. Desce as mãos. Entrelaça as mãos na frente. Se observe. Sinta-se. Eu vou primeiro demonstrar o Triconassana. Os pés afastados. Bem afastados. Primeiro observa. Enchendo eleva os braços. Parou de pulmão cheio. A mão direita vai no pé esquerdo. O olhar vai lá para cima, para a mão esquerda. Soltou o ar e deixa a respiração livre. Quando volta, volta enchendo. Desce os braços esvaziando. Se observa. Então, a respiração. Quando eleva os braços, inspira. Quando dobra a frente e desce, solta o ar. Fica lá embaixo com respiração livre. Quando volta, volta inspirando. Depois desce os braços soltando o ar. Então, vamos. Inspira. Para o outro lado. Desce esvaziando. Olha para a mão lá de cima. Respiração livre. Volta enchendo. Desce esvaziando e se observa. Agora você já aprendeu uma vez para cada lado no seu ritmo, no seu tempo. Inspira. Coloque o seu tempo de conforto. Soltou o ar. Ficou lá respirando livremente. Quando decidir, volta enchendo. Desce esvaziando. Aproxima os pés. Desce esvaziando. Desce esvaziando. Descansa. Se observa. Algo muda. Sempre muda alguma coisa. Você precisa desenvolver essa habilidade de observar. Sem expectativas. Mas observar. Os pés afastados na linha dos ombros. Uma mão em cada cotovelo. Sobe os braços. Dobra a frente. Dobra no quadril. Coluna reta. Dobra, 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 dobra. Destrava os joelhos. Depois deixa os braços cair. Fica lá embaixo. Destrava os joelhos. Dobra um pouquinho os joelhos. Sobe enchendo. Soltando o ar. Desce os braços lateralmente. Se observa. Novamente. Mão nos cotovelos. Agora nós vamos subir enchendo. Eleva os braços enchendo. Para lá em cima de pulmão cheio. Dobra. Lá no quadril. Esvaziando. Fica sem ar. Sobe enchendo. Enchendo. Desce os braços lateralmente. Esvaziando. Se observa. Sente. Desfruta da postura. Nós substituímos. O pouso sobre a cabeça. Pelo Padra Rastasana. Então. Dobra um pouquinho as pernas. Mãos. Nos pés. Deixa a cabeça solta. Vai esticando as pernas dentro do possível. E permanece. Irrigação cerebral. Relaxe na postura. Leva as mãos ao chão. Vai ajoelhando. Senta sobre os calcanhares. Testa no chão. Braços para trás. Folha dobrada. Queixo no peito. Sobe devagar. Alinhando a coluna. Se observa. e vamos deitar de barriga para cima. Estiramento. Vamos. Vamos lá. Deixar um pouquinho. do contato do seu corpo com o chão. Tome consciência da sua respiração. Tome consciência de você. Então vamos juntos. Escuta e vai fazendo. Junta os pés, palmas das mãos no chão ao lado do corpo. Inspira, aponta os braços para cima. Solta o ar, leva os braços lá atrás. Deixa a respiração livre. Pé de bailarina, pontinha do pé aponta lá para frente. As mãos vão lá para trás. Estica, estica, estica. Pode encolher um pouquinho a barriga, acomodar sua lombar no chão. Afrocha, inspira, aponta os braços para cima. Soltando o ar, desce os braços, desmanchando a postura. Relaxa os pés, relaxa as mãos, palmas das mãos voltadas e desce os braços para cima. Observa. Novamente, se organiza, junta os pés, palmas das mãos no chão. Inspira, inspira, aponta os braços para cima. Solta o ar, leva os braços lá atrás. Pé de bailarina, estica, respiração livre. Estica, alonga. Encolhe um pouco a barriga. Afrocha, inspira, aponta para cima. Desmancha, soltando o ar e relaxa. Se observa. Mais uma vez, faça sozinho, no seu ritmo. Cada um tem um tempo de prática. Respeite o seu tempo. Não se preocupe se está certo ou errado. Faz aquilo que memorizou. Aquilo que ficou para você. É um alongamento, um estiramento. E quando decidir desmanchar, observa, sente o efeito da postura. Desfruta da postura. Desfruta da postura. Sustente a permanência do observador que há em você. Sempre observe. E desfrute de cada momento da postura. Vamos virar de lado para sentar. Sentar para a torção. Eu vou fazer de lado para vocês poderem ver melhor. Torção. Alinha a coluna. Não faça a torção com o corpo largado. Alinha a coluna. Fiozinho que puxa a cabeça para cima. Sem tensionar. A mão esquerda vai atrás na linha da coluna. A mão direita vai no joelho esquerdo. Torce. Roda o tronco. A mão que está atrás. Mão esquerda. Mantenha a coluna ereta. A mão direita no joelho esquerdo. Mantenha a torção. Gira a cabeça. Respira. Permanece. Fica. Coluna ereta. retira o excesso de tensão. Mantenha a postura firme e ao mesmo tempo confortável. Volta. Para no centro. Coluna ereta. Se observa. para o outro lado. Mão esquerda vai no joelho direito. Mão direita vai ao chão atrás da coluna. A mão direita traciona a coluna mantendo ereta. Mão esquerda mantém a torção. Gira a cabeça. Fecha os olhos e desfruta da postura. Encontre o seu lugar de conforto na postura. Nós queremos aquietar a mente. O aquietar a mente necessariamente precisa de uma postura firme e confortável. O conforto é necessário. Volta. Para no centro. Se observa. Sente. no seu ritmo uma vez mais para cada lado. Mão esquerda atrás. Mão direita no joelho esquerdo. Coluna ereta. Observa o que acontece na sua respiração. volto. Volta para o outro lado. se observa. Se observa. e vamos deitar de barriga para baixo. Variação da postura da cobra. Primeiro acomode-se sobre o chão. Barriga para baixo. A maneira que for mais confortável acomode sua cabeça. sinta o contato do seu corpo com o chão. Junta os pés, peito dos pés no chão. Queixo no chão, entrelaça as mãos atrás. o braço estica, a mão vai escorrendo em direção aos pés. Vai olhando para cima, eleva o tronco. Olha lá para cima, contraia um pouquinho as nádegas. Respira. Peito aberto. Junta os ombros. Junta as escápulas, abrindo os ombros. Volta. Se observa. desfruta. O que modifica? Sente o que modifica ao executar a postura. Mais uma vez, se organiza, entrelaça as mãos, estica os braços, junta as escápulas, abre o ombro, vai, queixo para frente, olha lá para o teto. Umbigo no chão. Volta. Desfruta. Desfruta. A postura não deve te deixar ofegante. Sempre desmanche antes. Não faça esforço. leva as mãos ao chão, empurra o corpo, sobe. Sinta nos calcanhares para sentar à frente. Pernas esticadas à frente. Venha para Dandassama. Mãos sobre os joelhos, coluna ereta. se a coluna estiver muito arredondada, dove um pouquinho os joelhos, mas mantém a coluna ereta. Dandassama. Sinta-se nessa postura. Pashimottanasana, postura da pinça. A coluna vai permanecer ereta. Então, eleva os braços, joga lá para cima, traciona a coluna, vai dobrando na cintura. Pode dobrar um pouquinho os joelhos, a mão vai empurrando a cabeça lá em direção ao teto. Agora segura onde puder. Mantenha a coluna ereta, não arredonda não. Isso, cabeça lá em direção aos pés. Sente todo o alongamento da musculatura posterior. por trás das pernas, abrindo os espaços entre as vértebras na coluna, as costas, afastando os ombros do quadril. Leva um pouquinho do quadril para trás. Os ombros lá para longe do quadril, a cabeça lá para frente. retira o esforço, acomode-se de maneira confortável na postura. Não deixe o excesso de alongamento, não pode doer. Respeite o limite de conforto. Postura é firme e confortável a um só tempo. ela deve ser confortável de forma que você possa permanecer nela. Você tem a vontade de permanecer nela. Se começa a surgir em você uma vontade de desmanchar logo, você errou, você exagerou, você foi além para ser um asana, uma postura, de yoga, ela precisa ser firme e confortável ao mesmo tempo. Deve ser agradável permanecer nela. E só você pode encontrar esse ponto onde é agradável. Qual é o seu ponto ideal? Sem esforço, sem dor. Lentamente vem desmanchando, alinhando a coluna, volta a dandasana, postura do bastão, coluna ereta, sem tensão. sente seus isquios no chão, esses dois ossinhos do bumbum, desfruta. O que modificou ao realizar Pashimotaná? Cruza as pernas, as mãos à frente, dobra à frente, vem ao Yoga Mudra, relaxa lá embaixo. permaneça. Respira e permanece. Retire todo o esforço. Volta devagar, queixo no peito, empurra o chão com as mãos, alinha a coluna, se observa, desfruta. seja apenas uma testemunha de si mesmo. Feche os olhos e desfruta. O que modifica? E vamos novamente deitar de barriga para cima. abdominal, um simples abdominal. As mãos vêm sobre as coxas. Eu elevo um pouco o tronco e sustento, sustento no abdômen. Respira, sustenta, firma, força no abdômen. Volta devagar, relaxa, relaxa, afrocha todo o corpo. Novamente, se organiza, junta os pés, mãos sobre as coxas, sobe o tronco, queixo no peito, sustenta, força no abdômen. volta. afrocha, afrocha. Volta, Observe essa diferença, tensão e relaxamento. nós queremos utilizar a tensão necessária para executar a postura e não mais do que o necessário, sem nenhum excesso de tensão, apenas o necessário. E só você, com a sua atenção, concentração, pode encontrar a tensão ideal. Mais uma vez, mãos sobre as coxas, eleva o tronco, traz o queixo no peito, protege a cervical, sustenta com o abdômen. Força no abdômen. Relaxa as pernas, mantém o abdômen. Desmancha, relaxa. A postura do peixe, se você tem algum problema de cervical, seja ele qual for, não faça. Apenas continue deitado. Então, junte os pés, braços esticados, mãos, vem juntinho do bumbum. Empurra o chão com os cotovelos, eleva o tronco. E vai a cabeça atrás. Peito aberto. Respira. Apoie no cotovelo, não deixe forçar a cervical. Volta. Se você está acostumado a fazer a postura da pinça ou a vela, se você domina, faça. Nós vamos fazer apenas elevação das pernas. Pode passar as mãos por trás das panturrilhas. Traz o queixo um pouquinho para baixo. E permanece. Pode movimentar um pouco os pés, ajudando na circulação de retorno. Depois volta a permanecer parado, com as pernas para o alto. Dova as pernas, afastando os joelhos, as mãos passam por dentro. Segura o dedão. Vai subindo a cabeça, os ombros, esticando as pernas. Respiração livre. Dova, vai voltando. Leva os pés ao chão. Deixe os pés no chão, os joelhos para cima. Mãos sobre o abdômen. Na linha, na altura do umbigo. Deixe a respiração livre. Deixe a respiração acontecer. Observe o movimento da sua barriga. Sendo levada pela respiração. A mão está ali apenas para ajudar a sentir. Agora, ao soltar o ar, deixa a barriga encolher. E fica um pouquinho sem ar, barriga encolhida. Espera a necessidade de ar. Quando sentir necessidade de ar, deixa o ar entrar. Relaxa a barriga. A barriga vai expandir. Aí, dê uma parada de pulmão cheio. Fique apenas aguardando a necessidade de soltar o ar. Quando sentir vontade, deixe o ar sair. E volte a esperar. Então, faça as pausas de pulmão vazio. E espere a vontade de inspirar. Depois, faz a pausa de pulmão cheio. E espere a vontade de expirar. Ex- dynamite. Com 마ха. Com uma� de pulmão. Uma Zeitlinha. Clique só ass Ambiente. Com, fique para o ar. O meto de pulmão. Com. 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 Continue de olhos fechados, sentindo a respiração. Vamos agora começar a contagem decrescente da respiração. 20 respirações. Vamos começar juntos. Deixa o ar entrar. Solta o ar devagar. 20. Inspira. Solta o ar devagar. 19. Inspira. Solta o ar devagar. 18. Inspira. Solta o ar devagar. 17. Continue sozinho. Ao chegar a zero, solte as pernas e os braços. Se se perder no meio do caminho, nenhum problema. Volte. Comece de novo. Volte ao 20. Não se incomode. Não é uma competição. Não é um jogo. Faça isso de maneira relaxada. Faça isso de maneira relaxada. Eu cuido do tempo para você. Em uma competição. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 6. 1, 2, 3, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 6. 2, 3, 4, 6, 7, 6, 7, 6. 1, 2, 3, 4, 6. Esteja onde estiver na contagem, e serve, observe um pouquinho, estique as pernas, solte os braços ao lado do corpo, vamos passar ao relaxamento, tome consciência do seu corpo, tensione um pouquinho o seu corpo, desde lá dos pés, pernas, troncos, sem exagero, um pouquinho, braços, mãos, face, sinta tensionar o seu corpo conscientemente. E agora não afrouxe completamente, não relaxe completamente, vai soltando devagar, diminuindo a tensão, procure encontrar o mínimo de tensão possível, que pode ser sempre um pouco menos, vai afrouxando, afrouxando, mas não solte completamente, encontre o mínimo de tensão. Pode ser sempre um pouco menos, mas não se desligue. Há uma linha tênue do abandono e do mínimo de tensão. E quando você chega no mínimo, talvez você possa afrouxar um pouquinho mais. Isso faz com que você mantenha a consciência do seu corpo, da ponta dos pés ao alto da cabeça. E agora sim, você vai afrouxar completamente, abandone o seu corpo sobre o chão, deixe que o chão sustente o seu corpo. Entregue-o à força da gravidade. Permita-se desfrutar desse momento. Um momento que você não precisa fazer absolutamente nada. Nenhuma preocupação, nem mesmo com o tempo. Eu cuido do tempo para você. Solta, afrouxe, relaxe, amoleça, mais e mais. Permita-se desfrutar desse momento. Amoleça, solta, afrouxe, mais e mais. Solta, amoleça, afrouxe, relaxe. Talvez o momento mais importante da aula. Onde você absorve toda a energia produzida. Aonde você permite que todas as funções do seu corpo se reestabeleçam naturalmente. Uma postura absolutamente segura. Com muitos benefícios. Solta, relaxe. Eu cuido do tempo para você. Relaxe. E continue relaxando. Veja que tem camadas que vão sendo afrouxadas. E que o nível de relaxamento vai aprofundando. Um profundo bem-estar vai se instalando. E agora, lentamente, vamos retomando os movimentos. Respire fundo. Respire fundo. Vai mexendo com as mãos, os pés, sem nenhuma pressa. Unindo os pés, se espreguiça. Depois, encolhe as pernas, deita um pouquinho de lado. Fica um pouquinho deitado de lado. Curtindo essa postura. E utilize a mão para empurrar o chão e vamos sentar. Ao sentar, dobra novamente a frente. Relaxa aqui na frente. Deixa as mãos no chão, à frente do corpo. E fica lá embaixo. Vem subindo devagar. Alinhando a coluna. Coloque-se numa postura sentada, confortável. Feche os olhos e apenas observe. Desfruta. Não tenha nenhuma expectativa. Não precise imaginar que deveria acontecer isso ou aquilo. Apenas sinta. Observe. Viva. Desfrute desse momento. Bene. E assim... Viva. e vamos encerrar a aula unindo as mãos em pressa em frente do peito nós encerramos com um chante três vezes, chante a paz paz para mim, paz para você paz para o mundo que a nossa prática possa ser um instrumento de paz para o mundo inspira Om Shanti, Shanti, Shanti Namastê muito obrigado tenha uma ótima semana amanhã, recadinhos amanhã às 11 horas eu entrevisto a professora de hora Crisley aqui pelo canal da rede de confiabilidade uma das coisas que a Expedição da Paz pretende fazer é entrevistar professores e pessoas da cidade então a Crisley como professora de hora Crisley, certo? como professora de hora nós vamos entrevistá-la sábado nós temos o workshop de nove da manhã ao meio-dia eu não sei ainda se eu vou conseguir fazer ao vivo eu vou tentar fazer pelo canal do YouTube com computador mas como é muito tempo de aula não sei como vai ser mas acompanhe então vamos trazer atividades e novidades Namastê uma boa semana oito horas da noite nossa meditação todos estão convidados até lá tchau, tchau Tchau